Música Bom dia galera, meu nome é Rejane, eu tenho 31 anos, eu sou casada, eu tenho 3 filhos E eu estou iniciando esse canal, e nesse canal eu pretendo trazer para vocês conteúdos Como maternidade, gravidez, conteúdo do dia a dia, dicas e também conteúdo sobre fé E eu espero que vocês gostem, que vocês possam curtir o meu canal Que vocês possam se inscrever, clicar no sininho para receber os vídeos Os meus vídeos serão postados todas as terças, quintas e sábados, às 19h Não percam Vou estar trazendo para vocês um conteúdo bem legal No próximo vídeo, que eu vou estar apresentando para vocês Quem sou eu E apresentando para você um pouco da minha família E um pouco do que eu faço Eu espero que vocês gostem Não liguem se a imagem não estiver perfeita Porque eu ainda não tenho aparelhos adequados Eu faço com o meu celular mesmo, estou iniciando E se o Vida não estiver de perfeita qualidade Eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência Que aos poucos eu vou aprendendo Um beijão para vocês Que Deus dê a vocês um dia abençoado Cheio da graça dEle Que no dia de hoje e nos outros dias também Que a presença do Espírito Santo possa estar no seu coração E que Ele possa se avivar cada dia a mais na sua vida Trazendo assim um pensamento melhor Um gesto melhor E ações do nosso dia a dia também melhor Beijão, fica com Deus